Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo pra vocês aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser tour pela minha casa completo. Já tem um vídeo de tour pela casa aqui no canal, mas a gente fez algumas mudanças e eu quis vir mostrar pra vocês com mais detalhes aqui, que nos outros vídeos não tem detalhes, né? De toda casa. E eu espero muito que vocês gostem de acompanhar. Então já vai deixando o like, se inscreve aqui embaixo e vem comigo. Aqui é a entrada da minha casa, gente, o meu portão. A minha pequenininha tá aqui fazendo companhia pra mamãe, né pequena? A moto do Rony tá aqui. Olha o cacto que tem aqui na frente da nossa casa, que lindo, gente. Eu acho que no tour passado que eu mostrei pra vocês, o cacto ele era bem pequenininho. Olha como cresceu e tá florindo todo, gente, muito lindo. Aí entrando aqui, vocês já encontram a minha outra pequena lindeza. Aqui ao lado, gente, a gente tem um jardinzinho, um banquinho aqui do lado. Ignorem o barulho do fundo aqui, que é o vizinho. Tá fazendo barulho. E aqui, gente, tem um jardinzinho também. Muito bonitinho. A gente plantou algumas arvorezinhas. Ali tá a Lulu. A Mi tá aqui também. A mamãe nem tinha visto você, filha. Aí, gente, essa é a visão geral que a gente tem da frente da casa. Olha, tem um jardinzinho aqui na frente. Depois eu venho mostrar pra vocês com mais detalhes. Eu vou mostrar primeiro essa parte aqui. Aqui, gente, nessa cobertura era pra ser uma garagem. Mas como nós estamos sem carro, a gente não tem carro, Então, a gente tá usando como área de churrasqueira. Tá cheio de bagunça aqui, na verdade, né? A nossa churrasqueira fica ali no canto. Aí temos essa mesa aqui fora. Que tá com uma televisão que a gente ganhou da minha avó. Ali tem o fogãozinho de lenha. Já vou mostrar pra vocês aquela parte lá. Daqui a pouco. Aí, nessa frente aqui, temos a balança. O banco que fica aqui pra gente sentar, gente. Eu amo esse banco de madeira lindo. E é muito gostoso, gente, ficar nessa sombrinha aqui. Curtindo um pouco a natureza, né? Aqui, na minha varanda, a gente tem essa visão do morro, gente. Olha que lindo esse morro. Ai, eu amo, gente. Essa área verde, linda, maravilhosa. Aí, aqui temos uma geladeira que tá ficando aqui do lado de fora. E entrando aqui é a minha cozinha. Vou acender pra vocês. Este aqui é o meu piso, gente, da minha cozinha. Que nós colocamos recentemente. Eu acredito que faz uns dois meses, mais ou menos, que a gente colocou. Aí, ali eu não tenho armário ainda, gente. Tem toda a minha bancada aqui. Já vou mostrar os detalhes pra vocês. Aí, nesse espaço aqui que tá vazio, a gente quer colocar uma mesa de jantar que ainda nós não compramos. Deus vai preparar em breve. Se Deus quiser. Aí, aqui fica a minha janela. Tem aqui saída aqui pra fora. Ó, gente. Aqui fica um barranco. Com essa bananeirinha aqui, ornamental. Aí, ali já é a parte de fora. Aí, gente. Tem esse forro aqui. Deixa eu ver se apagando a luz fica melhor. Tem esse forro aqui, gente. Que era o meu sonho. Isso aqui é um sonho realizado, gente. Eu não me canso de dar graças a Deus. Por Deus ter preparado de eu colocar. Que eu tinha um sonho de colocar, gente. Esse forro de madeira, assim, que acompanha o telhado. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver. Ó, ele acompanha o telhado. Aí, tem essas madeiras sobrepostas, assim. Gente, eu acho muito lindo. Nossa, sou apaixonada nesse forro aqui. Aí, a nossa porta também da cozinha aqui. Ela é assim, de madeira, com vidro. Cheio de vidro que dá um trabalho pra limpar isso aqui, gente. Gente, pensa. Aí, aqui tá meu paneleiro, gente. Que eu tô colocando panela aqui por enquanto. Porque eu ainda não tenho armário. Então, tá uma bela de uma bagunça isso daqui. Aí, gente. Deixa acender de novo. Aqui fica meu armário de mantimentos. Enquanto eu não mandei fazer ainda meu armário. Que aqui nessa bancada aqui vai vir o armário. Aí, eu guardo aqui. Ali naquelas gavetas paninho de prato. Aqui dentro, comida, mantimentos. Bolachinha, arroz, feijão. Aí, tem essa bancada aqui. A bancada é bem larga, gente. Muito linda essa bancada. Aí, ali do ladinho, meu cantinho do café. Vocês sabem que eu amo um cafezinho, né? Pra quem me acompanha, sabe que eu amo um café. Gente, pra quem tá chegando novo no canal, já vai se inscrevendo aí. Já aperta o botãozinho de inscrição. E ativa o sininho pra receber todos os vídeos novos. Aí, a gente colocou esse azulejo geométrico aqui. Só até uma parte, né? Da parede. Porque como esse forro desce assim, acompanhando. Aí, não ficaria legal a gente colocar até em cima, né? Então, a gente colocou só num pedaço mesmo. Aí, vem aqui o fogão. Meu fogão que eu amo, gente. Isso aqui, nossa. Quem ama cozinhar, quem é dona de casa, sabe como um fogão é uma mão na roda, né? Era meu sonho comprar esse daqui também com tampo de vidro. Deus preparou pra mim. Gente, lindo demais. Mas, sou muito feliz por ter esse fogão. Aí, aqui do lado, ainda tá o nosso botijão de gás que a gente pretende colocar assim do lado de fora. A gente furar a parede ali e colocar do lado de fora. Aqui embaixo, a gente vai fazer armário também. Então, por enquanto, tá vazio. Aí, aqui vem a minha bancada. Ali, meu porta-temperinhos. Meu saleiro. Aí, aqui tá uma fruteira. Tem umas loucinhas ali. Uma madeirinha da Diana. Aqui é um porta-papel toalha. Porta-talheres. Que aí, eu já vou lavando louça e já vou colocando tudo ali, gente. Já vai escorrendo. Já ele tem os furinhos embaixo. Esse porta-talheres, gente. Então, já vai escorrendo tudo e deixa todo sequinho. Aí, tem o meu escorredor. Que eu ganhei da minha mãe. Que é muito lindo. Todo mundo sempre pergunta sobre esse escorredor, gente. Mas, como eu ganhei da minha mãe, eu não sei aonde que compra. Mas, é muito lindo demais, né? Eu gosto demais dele. Já vou lavando minha loucinha. Aqui fica a minha pia. E já vou encaixando tudo ali. Aqui, gente, ficava uma lixeirinha minha. Só que a lixeirinha quebrou. Então, por enquanto, só tá o suporte ali. Eu vou ver se eu dou uma colada, uma arrumadinha na lixeira. E consigo colocar ela de volta. Porque aqui é uma lixeirinha própria, né? Ela também fica assim, penduradinha. Aí, do lado aqui, minha geladeira. Com a minha florzinha ali em cima. Que eu amo. E vindo pra cá, é a lavanderia. Que daqui a pouco, eu já mostro pra vocês. Eu vou partir aqui primeiro pra sala. Aqui é a minha sala, gente. Com uma florzinha ali no canto. Aí, tem o meu sofá. Esse sofá, ele é retrátil, né? Ele puxa pra frente. Fica bem grandão. Aí, tem ali a minha janela. Cortina. Eu deixei aberto pra poder... Não ficar muito escura a imagem pra vocês. Aí, virando pra cá. Tem um rack ali. Com o instrumento do meu esposo. Ele toca saxofone. Aí, com a nossa TV. O tapete aqui. Que a Lulu já tá ali deitadinha. Esse é o piso da nossa sala, gente. Que é diferente ali do piso da cozinha. Aí, como a gente colocou recentemente lá. A gente já colocou uma soleirinha ali. Pra fazer a separação. E essa aqui é a parede da sala. A gente pintada de azul. E aqui ao lado a gente pintou de branco. Pra não ficar muito escura a sala, né? Então, são duas paredes pintadas de azul. E essas aqui de branco. Que é da cortina. E aquela dali. Aí, tem o lustrezinho ali. Meu forro também é de madeira. Aqui, gente. Saindo da minha sala. A gente já entra aqui no corredor. Pros quartos. Este é o corredor. Também tem forro de madeira. Aqui do ladinho o banheiro. Já vou mostrar pra vocês. E aqui fica duas janelinhas de vidro, gente. A gente colocou aqui elas. Pra poder dar uma claridade no corredor. Porque como o corredor é bem comprido. Senão ficava muito escuro, né? Aí, entrando aqui no banheiro. Este aqui é o nosso banheiro, gente. A gente tem um armário de madeira aqui, né? Gabinetinho de madeira. Faz bastante tempo que a gente tem esse gabinetinho. Já tá até descascando ali, gente. Aí, tem o vaso ali ao lado. Aí, aqui o nosso box. Aqui é o closet das meninas, gente. Então, ali fica todas as roupinhas delas. Penduradinhas ali. Ali em cima tem bichinhos de pelúcia. Aqui é o lado sapateira. Espelho. Aqui eu guardo máscaras dela. Aqui no ladinho. Aí, tem ali um cestinho de roupas. Que elas já vão tirando as roupinhas sujas. Já vão guardando ali. Aí, aqui fica uma janela. Com cortina. Aqui do lado a gente guarda umas bolsas. Ali dentro. E ali tem roupas ali, gente. Que eu ainda preciso guardar. Eu recolhi, dobrei. E ainda preciso guardar ali na prateleira. Aí, temos um tapete aqui. Gente, aqui é o dormitório das meninas. O quartinho delas. Que elas dormem aqui. Não tem guarda-roupa aqui. Porque fica tudo ali no closet. As roupinhas delas. Aí, aqui do lado tem uma prateleira. A gente coloca os bichinhos de pelúcia. A bonequinha delas. Ali tem um baúzinho que a gente guarda lacinho. Tiara. Ali tem livros. Aí, aqui tem essa cortina. De menininha. Que a gente tem há bastante tempo. Mas eu gosto muito dela, gente. Aqui também tem um forro de madeira. Aí, tem esse... É ventilador de teto, né? Tá precisando consertar, gente. Que ele não tá pegando. Aí, aqui do lado tem um quadrinho de foto das meninas. Que a gente colocou nessa parede aqui. Onde fica essa TV. E a cômoda da Diana. Aí, ali do lado tem um baúzinho. Que a gente colocou um DVD ali em cima. As meninas assistem DVD aqui, gente. E também jogam videogame. Que elas gostam muito de jogar Mario. Aí, tem esse tapete. Lindo. Que eu ganhei da minha tia. A caminha aqui. Que é... Essa cama é auxiliar, gente. Ela puxa ali embaixo. Então, dá pra... Pra as três dormir aqui no quarto. Aí, uma dorme ali. Outra embaixo. Outra na cama. Se bem que a Diana tá dormindo comigo ultimamente, né? Então, né? Aí, vindo pra cá. É meu quarto, gente. Tem essa porta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês essa porta também. Temos um varão aqui. Que a gente vai ver se coloca uma cortina aqui também no quarto. Pras crianças. Ali fica a minha horta. Saindo aqui. Fica ali a minha hortinha. Na minha varanda. E com essa porta balcão aqui, gente. É o quartinho delas. Então, o quartinho delas é todo aberto. Ó. Todo aberto. Vindo pra cá, gente. É meu quarto. Deixa eu acender aqui a luz pra vocês conseguirem ver melhor. Ó, gente. Tem meu guarda-roupa. Ali no cantinho eu tô pendurando algumas bolsas. Aí, aqui tem a minha cama. Meu quadro ali de casamento. Aqui, gente, fica a minha janela com a cortina. Com essa vista que eu amo, gente. Acordar de manhã e abrir a minha janela. Amo demais. Ai, que delícia essa vista verde. Já tá no finalzinho de tarde. Com esse sol lindo. Daí, gente. Aqui fica o meu raquizinho. E o marido fez um improviso ali. Com um... Uma torrezinha de colocar bolacha. Porque a TVzinha, ela tá ficando muito baixa pra gente assistir um filminho à noite. Aí, ele colocou ali e ficou bom, hein? Ficou muito bom. Aí, tem essa parede aqui de textura, gente, no nosso quarto. O restante das paredes são brancas. Aí, saindo aqui, tem meu Spock deitadão. Essa área aqui, que é a varanda da frente. A gente colocou as redes aqui pra gente descansar. Final de tarde. Aí, tem esse jardinzinho. A minha palmeira ali. Palmeira Lec. E a minha hortinha, gente. Que tá ali crescendo cada dia mais. Muito linda. Vou mostrar pra vocês o fundo da casa agora. Abriu aqui o portãozinho pra vocês verem. Aqui, gente, é... Terminando essa grama aqui, é a divisa do nosso terreno. A gente pretende fazer um muro aqui. Quando Deus preparar, a gente vai fazer. Quando Deus prepara, condições. Aí, vindo aqui pra cá. Esse é o fundo da minha casa. Olha, gente, como tá lindo esse arbusto de flores aqui. Eu esqueci o nome dessa folhagem, gente. Mas eu sou apaixonada nessa folhagem. Olha como ela tá linda. Formou uma moretinha de flores aqui, né? Aí, ali, tem... Ali, gente, o meu marido tinha feito um fogãozinho além. Ali naquela coberturinha ali. Mas aí, depois a gente acabou desmanchando. E agora tá ali, né? Daquele jeito, né? Até caiu uma árvore ali em cima. Mas olha, gente. Tem uma árvorezona bem grandona aqui. Aí, ali tem um banco. Banquinho. Às vezes, as meninas sentam aqui no banquinho. Enquanto eu tô estendendo roupas, elas sentam. Ó a roupa no varal. Gente, essas janelinhas aqui, eu esqueci de mostrar pra vocês ali dentro do quarto. Já vou mostrar. É que são dois banheirinhos. Ali tem a entrada pro dentro do meu quarto. Que vai ser uma suíte, né? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, eu vou lá pra mostrar. Acho que vocês devem ter reparado que tem uma porta ali no meu quarto. Então, vai ser um banheirinho. Ainda a gente precisa fechar essa janelinha aqui. E aqui eu vou mostrar pra vocês que a gente pretende fazer aqui atrás uma área de churrasqueira. Então, futuramente a gente vai tirar essa casinha daqui. Vamos fazer uma cobertorinha pra área de churrasqueira. Então, aqui ao lado vai ser um lavabo. Aí, meu marido deixou essa paredinha aqui pra gente fazer uma pia. colocar um espelho, um lavabinho, né, gente? Então, aqui do lado de fora vai ficar um lavabo. E aqui dentro vai ser um banheirinho, gente. Já passamos encanamento, tudo. Só que tá tudo guardado as bugigangas da reforma aqui. Ainda falta colocar um forro ali dentro, que não tem forro ainda. Eu nem sei se dá pra mim acender a luz pra mostrar pra vocês. Aí, a gente vai pôr uma portinha aqui. E essa parede a gente vai rebocar toda ainda. Então, tem que rebocar tudo. Mas, assim, pra frente, quando a gente cobrir, a gente vai pôr piso em tudo isso daqui. Aqui fica a casinha das meninas, que elas amam brincar nessa casinha de boneca, gente. E aqui, entrando ali a minha lavanderia. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, a gente precisa rebocar também tudo isso daqui. Aí, ali tem umas madeiras que a gente deixou aqui na cobertura, gente. E a gente não pode deixar pra fora, né? Porque, senão, estraga todo esse esmadeiramento. A gente ainda vai usar pra algumas coisas. Aí, tem ali algumas bananeiras ornamental ali. Aí, tem esse barrancão aqui. Ali pra cima fica a nossa caixa d'água. Olha que flor mais linda, gente. Que a gente plantou aqui no... Nesse barranco. E, nossa, eu amo essa flor, gente. Muito linda. Vou mostrar pra vocês aqui a lavanderia. Então, a lavanderia, a gente começou a pintar ela. Deixa eu acender a luz aqui. Então, a gente começou a pintar ela. Não terminamos ainda. Falta passar algumas mãos de tinta. Ali fica meu armarinho, que eu guardo produtos de limpeza. Um varalzinho que o marido fez pra mim estender roupas aqui dentro. O dia que chove muito, né? Aí, ali tem uma janela que eu preciso limpar, colocar um varãozinho, uma cortininha ali pra deixar bem aconchegante minha lavanderia. Aí, ali fica meu tanque, a minha máquina. Aqui fica uma geladeirinha, né? Que é um freezerzinho, na verdade, gente. É um freezer que a gente ganhou do meu irmão. Então, a gente colocou aqui também pra não ficar tomando chuva. Não dá pra colocar lá fora. E aqui, gente, tem roupa pra estender, roupa ali pra lavar. Mas essa aqui é a lavanderia, que é o mesmo estilo de piso aqui da minha cozinha. Entrando aqui a cozinha. Voltando aqui, essa porta aqui que eu ignorei. Na verdade, eu sempre ignoro ela porque o banheiro não tá pronto ainda. Eu vou abrir aqui pra vocês verem que tá cheio de bagunça. Mas vai ser o nosso banheirinho aqui, né? Que aí o nosso quarto vai ser uma suíte. Ó, tá vendo, gente? Só bagunça. A gente guardou tudo quanto é coisa aqui. Armário, escadinha. Então, ali vai ser a janelinha. Aí, ali vai ser o chuveiro. Vocês vão acompanhar tudinho, né? Então, já se inscreva no canal. Porque vai ter muita coisa por aí, gente. Vai ter muita coisa pra vocês acompanhar aqui com a gente. Esse foi o vídeo de hoje de tour pela minha casa, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça do like. Se inscreve aqui embaixo pra fazer parte dessa família também. E acompanhar tudo que vai acontecer por aqui. Que ainda vai acontecer bastante coisa nesse canal, gente. Tudo que for acontecendo eu vou mostrando pra vocês. E é isso, gente. Um super beijo. Fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, tchau.